por conta do reajuste por sinistralidade, corrigidos desde a data do desembolso. A decisão ainda cabe reporso. Justiça Federal no Rio Grande do Sul determina que a Caixa Econômica Federal não precisa pagar prêmio da Mega Sena para apostadores que compraram cotas em um bolão que não foi registrado pela Casa Lotérica. Uma prática comum que aumenta as chances de ganhar uma bolada, mas proibida pela Caixa Econômica Federal. O bolão, como é conhecido, é feito com várias apostas de um mesmo grupo. Se sorteado, o prêmio deveria ser dividido. Mas em algumas casas lotéricas, essa prática não vem sendo feita com muita cautela. Normalmente quando a gente faz, a pessoa que fica, ele tem que ir lá e fazer e mostrar para nós que ele fez. A gente separa uma pessoa de confiança e vai lá e faz. Eu antigamente gostava muito de fazer, hoje em dia eu gosto de jogar só. Assim, tentar a minha sorte, né? Sozinha mesmo. Aí joga, seja o que Deus quiser. Porque dá muita confusão, assim, esse negócio de bolão. Fica fora. A sistemática do bolão, ela não é amparada por lei. Então eu não tenho como dizer que ela é legal. As pessoas podem fazer, assim como tu pode, por exemplo, pedir para um parente ou amigo teu, registrar uma aposta para ti. Mas tu não vai ter a garantia de que realmente essa pessoa vai registrar. É uma prática que não é chancelada pela legislação que orienta, enfim, toda a sistemática dos jogos. Em fevereiro de 2010, um grupo de apostadores em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, comprou cotas de um bolão em uma casa lotérica e foi sorteado. Eles deveriam receber 53 milhões de reais. Mas os ganhadores perceberam que o jogo não havia sido registrado por uma funcionária da casa lotérica, o que impediu o recebimento do prêmio. Por isso, eles ingressaram com uma ação na justiça de indenização contra a Caixa Econômica Federal e a casa lotérica, pedindo o pagamento do prêmio. Na defesa, a Caixa alegou que é de conhecimento de todos que o pagamento do prêmio da Mega Sena só é legítimo com o registro do bilhete oficial e também que as casas lotéricas foram notificadas sobre a proibição da venda de jogos do tipo bolão, que não são reconhecidos pela União. Na semana passada, a juíza da 2ª Vara Federal de Novo Hamburgo negou o pedido dos autores porque não há como imputar ao banco a culpa pelo erro da funcionária, já que os apostadores aceitaram que o registro da aposta fosse feito posteriormente. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que acontece na situação do bolão em si? Se parte de um jogo que é autorizado, então que a União autoriza, o poder permitente, a União autoriza e a partir desse jogo autorizado se cria uma prática que ela foge, ela está à margem da disciplina da matéria, do que a lei regulamenta que seria a prática, a execução desse jogo. E no caso, por exemplo, da Mega Sena, é necessário que haja um bilhete registrado justamente para que fique legitimado e se saiba que o portador daquele bilhete tem direito, então, uma vez acertando as dezenas, a receber o prêmio. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a decisão da Justiça gaúcha fortalece a política do banco em relação à quebra de contrato por parte das casas lotéricas.